Desfilando na ilha, nesse clipe resumido da Samili, Mariana e Gilmara. Pode rodar, vamos lá! Vai de poli, coro, é, vai de poli, Guaraná, vai de poli. Vai de poli, é, vai de poli, Guaraná, vai de poli, é, limão. Vai de poli, coro, é, vai de poli, Guaraná, vai de poli, limão. Daetitoli é Guaraná, Daetoli é Limão, Daetitoli é o melhor Daetitoli é Guaraná, Daetitoli é Limão, Daetitoli é Guaraná O melhor, o melhor de ver Ó moleque, se divertiu aí nesse clipe? Muito bem, porque olha só como eu recebi o nome da garota Dolly Daetitoli é Guaraná, Daetitoli é Limão, Daetitoli é Guaraná Tá aqui, tá aqui na minha ficha, não vi ainda Eu tô ansioso Então vem viver essa emoção comigo agora neste momento Segura o som Porque chegou o grande momento É o momento de anunciar a vencedora do concurso Garota Dolly Mais de 750 garotas vieram até a TV Participaram, fizeram o teste 50 garotas Fizeram o clipe e participaram do programa junto com o Celso Russomano 25 vieram pro palco E hoje tem 3 E agora eu tenho o resultado E ó, quero mandar um beijo aí pra todo o Brasil E dizer que estaremos juntos no Dolly Show E uma novidade incrível Tenho certeza que você vai gostar E vai recebê-la em casa de braços abertos Porque a garota Dolly vai ser uma das apresentadoras do Dolly Show Muito bem, muito bem, muito bem Dolly Show vem pra arrebentar, lembrando que o seguinte A semana que vem, no próximo domingo Nós faremos um programa especial somente com ela Somente com a garota Dolly Tá certo? Posso falar? Posso anunciar então? Pode ver quem é Posso ver primeiro quem é? Ah, vou olhar hein A garota Dolly É Mário Chique? Não, não é o Mário Ô galera, calma, calma Você em casa, calma Não pula do sofá As duas outras Difícil As duas outras que ficarem Eu quero que cumprimentem ela Foi merecido Todas merecem Segura porque todas vocês estarão comigo Inclusive as duas que não ganharam Tá certo? Por quê? Quem vai ser a nova apresentadora da televisão brasileira? Ela que vai parar tudo E eu com muito orgulho vou trabalhar do lado dela E a garota Dolly É Samile Araújo Samile, Samile Araújo Você é a garota Dolly Samile Araújo Samile Araújo É a nova apresentadora da televisão brasileira Samile Araújo É a garota Dolly Samile Araújo Ah moleque Você de todo o Brasil Que votou Participou Gilmara Jung Mariana Maus Continuarão conosco No Dolly Show E a semana que vem Você vai curtir um programa Muito especial com a Samile Araújo Samile Araújo A garota Dolly Tá certo? Então Você aí de casa Que curtiu Acompanhou Até agora Muitíssimo obrigado Pelo carinho Foi um prazer estar aqui A frente desse concurso Um beijo A família da Dolly Em breve nos veremos Tá certo? Porque Antes de encerrar o programa Vamos aqui Cumprimentar Samile Todo mundo Samile 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 Você Aqui na tampa Agora Deixa eu pedir aqui Pra equipe de produção Por favor O microfone Da nova apresentadora O microfone Da nova apresentadora brasileira Samile Araújo Boa tarde Brasil Cora da minha Na nossa Samile Parabéns As suas palavras gata Você é a garota Dolly O que eu tenho a dizer Pra todo o Brasil É que quem luta E tem fé Vem Muito bem Samile Vem cá Caiu a ficha? É As palavras de Marina Com dó É mais gostoso E amém Amém Olha ela Tá aí adiante Samile Tem noção Tem noção Do que acabou De acontecer Na sua vida? Ó Existe Samile Antes de ontem E Samile A partir de amanhã Uma nova etapa Na sua vida Uma etapa De muito sucesso Conte comigo Pra tudo Tá certo? Olha Com a Mariana E com a Gilmara Também Que estarão com a gente Tá? Merece Merece Do fundo do meu coração Viu? Agora Samile Eu sei que tem uma pessoinha Lá em casa Que quer também ouvir As suas palavras Segura o som Pra mim Por favor Que é a sua mamãe É a sua pãe Fala agora então Pra sua pãe Fala pra ela Tá te vendo Olha pãe Todo o esforço Que você fez Tá aqui Parabéns Você fez tudo certo E eu te amo demais Obrigada Samile Araújo A garota do Dolly Samile Parabéns Parabéns Um beijo muito grande No seu coração Agora Garotas Por favor Vem abraçar aqui Essa grande vencedora Muito bem Muito bem Valeu Gil Valeu Olha merece Merece mesmo Valeu Mariana Maus Muito Dolly só traz felicidade Então vocês duas Tá vendo Deu empate Segundo lugar Para Gilmar Ajung Aplausos Segundo lugar Para Mariana Maus E primeiríssimo lugar Para Samile Araújo Parabéns Muitíssimo obrigado Brasil A todos vocês Que ficaram conosco Até agora Aqui no Garota Dolly Semana que vem Temos um programa Todo especial Semana que vem Um programa especial Com a Garota Dolly Samile Araújo